E da suíte do casal, agora vamos de inspiração para o quarto das adolescentes. Hoje o nosso programa especial sobre a área íntima da casa. Marcelo, e aqui, já começa explicando pra gente qual foi o teu desafio aqui dentro desse espaço, trabalhando esse quarto aqui de adolescente. Então, aqui é um quarto pra duas irmãs, né? Então esse foi o desafio maior. A solicitação, na verdade, assim, quando aconteceu o convite pra fazer o quarto, a mãe dela respeitou muito a vontade delas, então a reunião foi entre eu e as duas meninas. E a solicitação dela sempre foi um beliche. Então, tá aí a composição do beliche no quarto das filhas. E o destaque por aqui é essa parte da cabeceira. O que foi trabalhado, Marcelo? Aqui foi estofado, né? A gente pensou em estofar pela questão do aconchego. Então você vê todo esse painel estofado na parte de trás, já vem, ela já acompanha na parte de cima. Pra trazer realmente aconchego, sofisticação também, né? O trabalho dos materiais, das cores. É um quarto bem bacana. E valorizou demais. E antes você comentou sobre a questão da beliche. Muita gente fica em dúvida, né? Ah, como que eu vou colocar isso, meu projeto, ele vai ficar mais limitado? É uma beliche aqui toda suspensa? Como que é produzida uma peça assim? Pra quem tá pensando, né? Ah, quero trazer leveza, também quero algo assim mais suspenso. Como faz? É, na verdade, pra mim é o seguinte, o beliche, pra mim foi um desafio, na verdade, porque eu nunca achei bonito, né? Então foi um trabalho de muita pesquisa aí pra deixar esse beliche bonito. Então foi muito bem pensado, realmente ela é toda suspensa. Acontecer a cama, aqui uma areazinha de brincar, né? E depois a cama embaixo. Na verdade, a composição toda é uma cama suspensa. O revestimento atrás da cabeceira e soltamos uma cama de casal aqui embaixo. E na hora de escolher também a colcha aqui pra essa cama de casal, até mesmo pra de cima, o que a gente vai ter aqui também influencia muito na ambientação do espaço. É essencial escolher a colcha ideal aqui pra comunicar com o restante do projeto? Ah, com certeza, né? Essa questão da colcha, da roupa de cama, ela veste o ambiente, né? E eu sou do tipo de arquiteto mais antigo. Eu gosto dessa roupa de cama bem alinhadinha, feita em função do colchão, sabe? Então você vê que é tudo, tudo pensado. E ficou linda essa parte aqui. Agora a gente vai falar também um pouquinho mais sobre a escolha da cortina. Nesse quarto aqui, especialmente, nesse tom rosé, na hora de escolher a cortina, também é importante que seja uma cortina que não vai destoar muito aqui do espaço. Veja bem, essa questão de ambientação, ela traz muita identidade pro quarto, né? Quando é uma criança, é uma temática mais infantil. Aqui, como era um processo de transição já de criança pra adolescência, né? Das duas filhas. A gente optou por algo um pouco mais neutro, mas não deixando tão sério. Justamente por esse período da transição da criança, né? Então, em função disso, a gente opta por essas formas mais neutras pra durar muito, né? Então, essa foi a preocupação, não fazer uma coisa muito datada. E aqui nessa parte, em frente à cama, o que nós temos, Marcelo? Nós temos um armário de apoio aqui. Quando esse quarto foi projetado, foi pra duas crianças pequenas, né? Então o closet já atenderia. Mas como as meninas foram crescendo, a necessidade foi outra. E a gente criou esse imóvel de apoio. Veja que ele tem uma profundidade de armário pra dar apoio justamente pro closet. Só que assim, como ele avançava muito, a minha preocupação era tentar deixar ele mais leve. E a opção foi revestir as frentes de espelho. Isso fez toda a diferença aqui no projeto. Uma ótima ideia pra quem, às vezes, tá sem solução, né? Ah, preciso armazenar mais alguma coisa. Olha só que ideia incrível. Agora a gente vai mostrar pra vocês mais desse espaço aqui como um todo. Agora uma outra visão pra vocês aqui da suíte, nessa lateral aqui. Olhando assim, a gente tem todo um painel amadeirado, mas atrás temos mais espaços. Sim, o painel, na verdade, ele veio pra nos ajudar a tirar toda essa informação que tinha nessa parede, né? Que era a porta de entrada do banheiro, o closet acontecendo do lado. Então a gente tentou camuflar essas duas portas com o mesmo painel, que já vem, já faz o mobiliário. Fazendo a porta camuflada e acompanhando já a porta de entrada do closet. Fica um acabamento bem sutil. E a gente pensando em adolescente, até mesmo pra criança, mesa de estudos, né? Não pode faltar aqui nesse espaço, dentro desse quarto. Jamais, né? Quarto de criança, pra quem tá estudando essa fase, precisa. É necessário. E a gente mostrou antes a parte da cabeceira da cama. Que charme que ficou isso aqui, né, Marcelo? Consegui trazer aqui nessa parte de trás, até pra deixar o ambiente mais aconchegante ainda. Mais aconchegante, ajudando a acústica também, né? E mantendo a mesma linguagem em tudo, né? E temos aqui as duas cadeiras pras duas meninas. E pra não ficar nada em cima, né? Caderno, tudo isso. A parte das gavetas é essencial também? Com certeza, esse apoio é necessário, né? Pra guardar a bagunça da criança, as coisas de estudo. Esse eu acho um item bem necessário. E os nichos, quando a gente pensa na decoração. Porque é um espaço que não deve ficar tão frio, né? Tem que ter um pouquinho mais de personalidade. Os gostos de quem vai ficar por aqui também. Aqui no caso, nós temos os funcos, né? Os personagens favoritos. É bacana destacar isso também dentro do projeto? Ah, com certeza, né? Isso que dá identidade, dá alma pro projeto, né? As coisas da pessoa que vai viver, né? Então eu acho muito importante o uso da estante, das prateleiras. Justamente pra ambientar conforme a cara da pessoa que usa, né? Então eu acho um item muito importante também. E a iluminação por aqui, ela é diferente? Isso, uma iluminação indireta justamente pra valorizar o que está nas estantes, né? Então aqui já teve a fase de táxi, de brinquedinho. Agora você já viu os livros acontecendo. E faz parte da vida da pessoa, né? Agora eu coloco a sua dica pra quem está pensando, ah, quero reformular o quarto da minha filha. Tava na fase de criança, agora já é adolescente. Quero um quarto que vai acompanhar, que consiga ficar depois também pra família. Como que a gente trabalha tudo isso? É, veja bem. Eu quando projeto um quarto, eu faço uma estrutura independente da idade, que seria a cama, os armários. E eu mudo essa questão da etapa, da vida, da fase, da vida da criança, com a ambientação em si. Que aqui é aquilo que eu te falei. Tem os livros, né? Agora, antigamente era só brinquedo. E depois, pra facilitar, mudar um papel de parede com a temática, né? Da idade que está usando. É mais ou menos por aí, na ambientação mesmo. Quero aproveitar e agradecer a sua dica aqui hoje no programa, Marcela. Muito obrigada. Obrigado. Hoje é um projeto incrível pra vocês. A gente continua nessa linha de quartos, daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Tem inspiração depois dessa dica maravilhosa aqui com o Marcelo? Só que agora é diretamente da Casa Cor, um quarto da criança. Não sai daí que nós voltamos já.